Aí agora fecha e acelera Isso Vai abrindo Olha pra frente, olha mais pra frente aqui Isso, olha mais pra frente Isso, agora você veio por igual Melhorou O negócio é olhar mais pra frente Pra você pegar o tempo certinho de virar Pode ir Vambora É galera, começando a chover aí Não sei se tá dando pra ver Eu acho que a chuva vai apertar Olha o cruzamento Aí Olha pra cá Sem acelerar, sem usar o freio Abrindo as curvas Uma dica aqui pra vocês Já existe uma película Que você prega no capacete Que não deixa embaçar, tá Porque com chuva e tempo frio A viseira embaça muito Virou Olha pra frente Isso Mas se você não tiver a película Também existe uma segunda opção Que é passar O produto de limpar Limpar a viseira Próprio Que ele também não deixa embaçar Geralmente acha Em casa de De motopeça De carro também Que eles usam pra colocar Passar no para-brisa Antigamente que usava muito Que os carros não tinham ar-condicionado E a última opção Que mais é Um recurso Que é passar shampoo Ou detergente por dentro Você limpa ela bem com Com álcool e detergente Por dentro e por fora Depois deixa uma camada bem fina De detergente Ou shampoo Do lado de dentro da viseira Que ele também ajuda Não embaçar Mas esse é O último recurso mesmo Eu aconselho você Ter a película Tem vários lugares Que vende essa película Se pregou lá Não embaça Muita moto ali Por isso que tá agarrado Só esperar aqui A moto saiu A outra vai puxar E ela tem que puxar E parar de novo Aqui na frente Parou de novo A moto já saiu lá Olha pra trás Vambora Acelerando Puxou e parou Beleza Seta pra direita certinho Agora ela vai colocar no neutro Levanta a mão Agora ela vai colocar a primeira Pra você ver O que ela tá fazendo Olhou pra trás Agora ela soltou A folga da embreagem Agora ela começou a acelerar Agora ela acelerou mais Soltou o freio E abriu só um pouquinho A embreagem A moto sai firme Tá vendo? Esse aqui é o passo a passo Da arrancada aqui Tá acelerando Um pouquinho antes da hora Aí Essa reta Você tem que acelerar Depois que alinhou Pode ir Tira o pé do freio E bora Tem que abrir mais Você tá virando pouco Pode deixar a moto vir mais Aberta Isso Aí ó Você tá abrindo só pra um lado Ficou legal ou não? Não ficou bom não Essa vez Essa vez ficou bom não Você tá abrindo pra lá E pra cá Você tá deixando a moto Vim pouco ó Tem que abrir por igual Hã? Os dois lados Os dois lados é a mesma coisa Você tá abrindo pra lá E pra cá Na hora que você vira pra cá Você tá passando pertinho do cone Aí você vai lá embaixo Aberto Passa pertinho do cone Isso é por igual Não tanto Deixa eu fazer de novo Vamos fazer a pista toda Melhor Na próxima você já corrige Pode ir Vai abrindo ali Essa curva aqui Essa curva aqui Ela tá fazendo certinho Olha pra frente Olha pra frente Acelera Só que eu falei Que ela tava bem Ela demorou Demorou alinhar ali Fez um zigue-zague Antes de subir na prática Aí finalizou galera Valeu Tamo junto Opa Olha eu aqui Invadindo meu próprio vídeo Vim trazer uma dica top Aqui pra você Você que tá inseguro Nas aulas Tá sentindo muito perdido Venha conhecer o meu curso CNA Garamão Com o curso Eu já ajudei Mais de 7 mil alunos Realizar o sonho Da habilitação E quero ajudar você também Então acesse aqui Na descrição O meu curso CNA Garamão Ou aqui nos cards E venha Realizar o sonho Da habilitação